Música Oi gente, que é a Bíster? Muito bem, só mais um vídeo bom galera, estamos aqui no segundo episódio da nossa série survival sim galera, é o seguinte, é o seguinte galera, estamos aqui na nossa ilha abandonada e no último episódio nós estávamos terminando essa casa né cara, estamos terminando essa casa e eu tenho que me lembrar que eu tenho que plantar algumas mudas, algumas mudinhas pra o que? Pra gente não acabar né, com as nossas árvores, senão eu vou acabar com as nossas árvores e aí ferrou e aí nós vamos, meu Deus, estou ficando com fome galera, estou ficando com fome, o bom da maçã cara, é que ela é infinita, porque nasce junto com a árvore praticamente né, nasce junto com a árvore e ainda além, ai fell cold, cara ele está com frio, ele está com frio, vamos para dentro da casa galera, meu Deus, ele está com frio, será que eu tenho que ficar dentro da casa agora? Tipo pro resto da parte, sei lá velho, pro resto do bagulho? Caraca galera, vou fazer um teto mais elaborado aqui, senão a gente morre de frio e já era mano, se a gente morrer de frio já era pra nós mano, já era pra nós, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar a nossa fornalha aqui, tá? E eu acho que eu vou comer essa maçã, sim, eu vou comer maçã, porque caso a gente senta sede, eu tenho alguma água aqui né, sobrando, então mano, vamos ficar aqui dentro de casa, porque a gente não pode morrer de frio, certo? Vamos fazer o seguinte então, deixa eu pensar, ruim é que eu não tenho madeira cara, será que eu vou ter que esperar dar o dia, o dia amanhecer? Deixa eu ver quanto tempo que tem de dia, caraca velho, ainda está na metade da noite, eu vou fazer o seguinte, Eu vou, eu vou vir aqui cara, eu vou vir aqui e eu vou, eu vou pegar um pouquinho, não tem como, a gente vai passar um pouquinho de frio, só que nós temos que, nós temos que pegar madeira né, o que é a gente sem madeira, não é mesmo? Bom, eu não tenho machado, parece que meu machado acabou, não me lembro se eu fiz machado ou não, acho que eu fiz ou não, não lembro, é, eu não lembro se eu fiz machado né, mas ok, vamos pra dentro de casa cara, vamos pra dentro de casa que está muito perigoso, pra gente morrer de frio, vamos lá, deixa eu fazer então uma, é, vou cavar aqui cara, vou cavar aqui, e eu vou fazer como se fosse o meu QG aqui embaixo, ou melhor, eu vou fazer um, ah, eu já tenho uma picareta cara, já tenho uma picareta, Eu vou fazer como, na verdade não é um QG, na verdade eu vou fazer, ah que legal, que legal, não dá pra minerar galera, não dá pra fazer um QG, a gente vai ter que ir pra outras ilhas pra fazer isso, porque a gente não vai ter que fazer aqui, porque tem bedrock embaixo da nossa casa, olha que sensacional, tá ok, vamos lá então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Hum, eu tenho três ovos aqui cara, dá pra gente, é, não, eu ia falar pra gente tentar fazer uma, uma galinha nascer, só que pelo jeito as galinhas estão meio escassas aqui né, as galinhas não estão querendo nascer, e a gente matou metade delas, ah, já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer, o QG eu vou precisar de iron, pra fazer o que? Fazer balde, plantar essa semente, mas, hum, daria pra gente, não, a gente não precisa fazer balde, eu vou fazer minha plantação lá fora mesmo galera, eu vou fazer minha plantação lá fora mesmo, eu quero fazer uma enxada, boa, ok, então eu vou plantar isso daqui logo cara, deixa eu só pegar isso daqui rápido, antes que eu morra, ok, beleza, beleza, peguei um pouquinho aqui, opa, tem um pouquinho de, de coisa aqui, caraca mano, não tem terra perto da, do bagulho velho, não tem terra, aí você começa a me ferrar né, que barulho foi esse mano, você viu esse barulho galera, tipo um, sei lá, uma gaivota assim, olha, tem barulho de gaivota mesmo, que doideira, bom, eu vou fazer isso daqui, e eu vou plantar essa semente, porque mano, a gente não pode morrer de fome, sério, a gente não pode morrer de fome, e eu vou, faz o seguinte, hum, eu vou, hum, dispensar, dispensar, vou pegar um pouquinho de mais madeira, sim, eu vou pegar um pouquinho mais de madeira, quem precisa um pouquinho mais de madeira, e cara, quando passar a noite, o que que eu quero fazer? Eu quero ir lá no barco, porque eu deixei meus achievements lá, sim, eu deixei meus achievements lá, e eu quero começar a concluir esses achievements, provavelmente, nós já concluímos algum dos achievements sem saber né, que é o, é o método sobreviver no Minecraft, e é concluindo achievements, não é mesmo? Então, ok, vou pegar um pouquinho de, dessas pedras, meu Deus, tem, tem bichos nessas pedras, my mouth feels dry, eu tô com sede, sai, sai bichinho, eu tô com sede, eu vou pegar, aproveitar, aqui, vou aproveitar, pegar mais água, porque a gente tem, não pode morrer de sede, tá, ok, beleza, vou pegar, oh, beleza, já tá amanhecendo, cara, já tá amanhecendo, então eu vou pegar um pouquinho mais de madeira, e a gente vai replantando, e, e por que que eu não vou lá pegar as coisas de noite, por quê? Porque de noite, e na água, fica mais frio ainda, cara, fica mais frio ainda, e a gente tem um grande risco de morrer de frio, Então, não vamos correr esse risco, tá, vamos lá, eu vou, pegando essas coisas aqui, e eu vou plantando cada vez mais árvores, porque eu preciso fazer um reflorestamento aqui, ok, beleza, acho que estamos bem, o problema é que nós estamos com fome, galera, estamos com fome, e isso é um problema muito grave, muito grave, tipo, extremamente grave, tipo, muito, 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 muito grave, A gente só tem uma galinha, e essa galinha, ela, parece meio, não sei, essa galinha, ela tá estranha, cara, o dia está complicado hoje, o dia está complicado hoje, tá meio feio o dia, olha só, tá amanhecendo já, meu Deus, que bicho é esse, cara, tem um bicho aqui, cara, mas ok, vamos pedir que eu não vi esse bicho aqui nadando, né, olha aqui, olha ali, caraca, mano, vamos na nossa boia, então, depois eu vou explorar outras ilhas, Mas, primeiramente, eu quero ver que achievements nós temos que fazer de primeira, né, aqui, o primeiro, construir um shelter, o que é um shelter? Make a fire, make charcoal, charcoal, é, galera, são coisas aqui que eu não sei o que tem que fazer, glass bottle, ah, isso aqui eu já fiz, esse ativamento aqui, eu já concluí, fazer um, um, isso aqui, no caso, né, make a charcoal, não sei o que que é, provavelmente é carvão mineral, eu acho que é carvão mineral, fazer fogo, que basicamente a gente vai precisar de iron e flint, né, e build a shelter, que eu não sei o que que é, mas bom, weight farm, mas a gente precisa fazer uma, uma, uma coisa de trigo, craft about, melon farm, potato farm, bow, bow and arrows, envio, bookshelf, tem várias coisas, caraca, caraca, a gente vai precisar construir uma, uma casa iluminada, tipo, é, mano, uma casa iluminada, será que a gente vai ter que fazer com, com glowstone? Não sei, cara, não sei, não sei, mas ok, vamos voltar aqui então, e a gente tem que fazer o seguinte, nós temos que, ahn, é, ver a nossa, deixa eu ver como tá a minha fazendinha de trigo, porque nós precisamos dela pra, pra concluir mais um ativamento, né, e a gente, ah, a gente precisa pegar isso aqui também, a gente precisa pegar isso aqui, isso aqui vai ser ótimo, beleza, isso aqui vai ser ótimo, depois eu vou descobrir quais são todos os ativamentos, tá, galera, meu Deus, ah, já peguei um aqui, perderneira, olha como que se fala isso, perderneira, perderneira, eu acho que a gente vai ter que ir pra outra ilha pra conseguir iron, cara, que aqui está meio complicado de conseguir o nosso ironzinho, cara, e essa comida está cada vez mais escassa, galera, e isso é triste, o bom é que nós temos cocobim, sim, dá pra gente plantar cocobim, galera, eu só pensei nisso agora, dá pra gente plantar cocobim, e com o trigo, além de fazer pão, dá pra fazer cookie também, né, dá pra gente fazer cookie, isso vai ser muito bom pra gente sobreviver, então, ok, ahn, tem cocobim nesse outro lado também, mas eu vou pegar com isso daqui, né, pegar com isso daqui, ok, vamos lá, a gente pegar o resto dos cocobim, e eu vou quebrar também essa, essa resto de madeira que falta, porque eu preciso ver se cai maçã, cara, nós precisamos realmente de maçã, e eu não posso transformar essa madeira aqui em normal, porque eu preciso plantar cacau, deixa eu ver se eu já planto cacau aqui, ó, já vou colocar aqui pra plantar cacau, nossa, saudades de quando eu jogava aqueles servidores lá, eu plantava, nossa, fazia imensas plantações de cacau, galera, e eu coloquei dois cacais aqui, cara, ah, não, ele já, caraca, ele já cresceu, e eu achando que dava pra colocar dois cacais aqui, sei lá, mano, olha, ele já cresceu, galera, eu lembro que é rápido o cacau, velho, o cacau é bem rápido que cresce, bem tenso, bem tenso, ok, vamos lá então, deixa eu terminar aqui, e agora aqui o que eu vou fazer, parece que nós temos já a nossa plantação de cacau, e deixa eu lá, I don't feel cold anymore, é, até porque tá de dia, velho, até porque tá bem de dia, se você sentir, ah, coisa vai ser osso, né, velho, tá, ah, vamos lá, eu preciso comer, velho, eu vou morrer de fome, cara, você tem noção disso, galera, BB Gameplay vai morrer de fome, cara, tá, eu vou tentar beber, tipo, muita água, porque me parece que eu ainda não parei de sentir sede, porque se falou, ah, eu já não sinto mais frio, provavelmente já vai falar, eu não sinto mais sede, eu vou beber água até ficar gordo e não conseguir mais andar, velho, ok, tá, parece que já deu de água, né, cara, já deu de água, mas deixa eu lá na nossa plantação, cara, nossa plantação não cresceu absolutamente água, água não, ah, nada, ah, cresceu sim, cresceu um pouquinho, caraca, mano, por favor, cresceu um pouquinho, cara, se eu conseguir fazer isso, galera, não, se eu conseguir fazer nascer outra galinha, o que que eu consigo, eu consigo, ah, fazer uma, um trequinho de galinha, cara, eu consigo fazer várias galinhas, e aí eu consigo o que? Comida, né, cara, eu consigo fazer comida, porque tá muito osso, cara, a gente não tem comida nenhuma, galera, não temos comida e muito provavelmente morre de fome, caraca, já nasceu o cacau, velho, cacau cresce muito rápido, cara, por favor, galinha, dê mais ovos, cara, dê mais ovos que eu preciso de você, sério, eu preciso muito de você, tipo, imensamente nesse momento, vamos lá, o ruim é que eu não tenho osso, não tenho osso, então, cara, por que que eu fui matar outra galinha, velho, por que que eu fui matar outra galinha, será que se eu der carinho e amor e paixão pra ela, ela vai, ela vai ser uma galinha melhor, mentira, será que ela vai, será que ela vai dar ovo e talvez a gente consiga uma outra galinha, talvez, cara, imagina que tenso, pera, eu tenho duas galinhas, velho, eu tenho essa galinha, caraca, eu tenho duas galinhas, e eu não percebi, eu achei que fosse a mesma, vem cá, galinha, deixa eu pegar seu ovo também, vem, vem, caraca, eu acho que a gente não vai morrer de fome, galinha, sacanagem com a minha cara, velho, não consegue ir pra terra, não, querida, vai, vamos, boa, finalmente, vem pra cá, mano, só vem, velho, só vem, bom, galera, cadê outra galinha, velho, eu vou tentar trazer outra galinha até ela, então, mano, a gente tá com um pernil, galera, um pernilzinho de fome, cara, você tem noção disso, galera, a gente pode morrer a qualquer instante, vem logo, por favor, cara, não para de me seguir, por favor, por favor, você precisa fazer, fazer um pintinho, cara, eu preciso muito de um pintinho, vamos, ó, aquele ainda tá com um coraçãozinho, então, mano, vai lá e faz o seu trabalho, vai. Boa, cara, consegui, agora eu já posso matar uma delas e não morrer de fome, caraca, finalmente, galera, finalmente, cara, finalmente, consegui uma carnezinha e a gente já vai poder sobreviver mais uma noite, isso é sensacional, cara, isso é sensacional, conseguimos matar aqui, fazer a primeira criação de galinha, já vou colocar aqui o nosso, a nossa comida pra esquentar, né, porque a gente não pode simplesmente usar ela, caraca, eu tô com meio pernil de fome, eu vou começar a morrer de fome agora, na verdade, eu não vou começar a morrer de fome porque eu consegui me salvar por mais uma noite, galera, vocês têm noção disso? Sim, muito fera! Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o seu like, por favor, deixa o like aí pra apoiar a série, porque eu preciso muito saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários também e é nóis, tranquilo, por favor, mostra essa série pra todos os seus amigos, fala, nossa, a Bibi tá fazendo uma série de survival muito fera no canal dela e eu acho que eu vou trazer mais participantes, não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu acho que vai ser uma coisa bem interessante, ok? Então, deixa o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante, um beijão pra vocês e... Falou! Falou!